Eu rezo pra você achar uma multa, só me amar Alguém que seja tudo aquilo que você quer Que ele seja um homem pode te passar feliz Aquela foi a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não tá certo Quero ver teu sorriso mesmo, não, estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Para que ele te leve pra viajar Lá pra torre onde você sonhou no mar Que passamos contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante galo Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não tá certo Quero ver teu sorriso mesmo, não, estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente não tá certo A nossa história fica, mas a gente acabou Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo O Jandão já pega H.P. Estúdio E se a Franciu do Silva O vaqueiro abençoado por eles Mais um fim de semana se aproxima E a metade chegou Perguntando onde é o rolê Vai ter vaqueada lá no kit E o paredão ligado até o dia amanhecer Embora que eu tô pronto, bora aproveitar Que hoje promete a missão não vai falhar Porque eu tô solteiro, não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição, eu vou pegar você também Embora é voar Embora é voar, bora é voar Embora é voar, bora é voar Isso é Francisco Silva, um vaqueiro abençoado por Deus Shredani Teclas Mas o fim de semana se aproxima E a mensagem chegou, perguntando onde é o rolê Não vai ter baquejada lá no sítio E o paredão ligado até o dia amanhecer Embora que eu tô pronto, bora aproveitar Que hoje promete a missão não vai falhar Porque eu tô solteiro, não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição, eu vou pegar você também Vambora é voar, vambora é voar Vambora é voar, vambora é voar Alô, Vitor Neira Isso é Francisco Silva, um vaqueiro abençoado por Deus Hoje é noite que tá nessa bagaça E quando fecha com os parceiros é sinaca, jurrasco O grande bate, treino e galata Vizinho em desespero, não tô ligando A janela já encosta, virulido, ficam loucas Depois da meia-noite não vi tudo sem roupa E tudo embriagado, putaria na piscina Desliguei o celular, foi que a mulher me liga Amante da putaria onde tem farra Pode me chamar que eu vou Fascinado e desmantelo, doutorado Especialista no amor Amante da putaria onde tem farra Pode me chamar que eu vou Fascinado e desmantelo, doutorado Especialista no amor Alô, Breno Alves Hoje é noite que tá nessa bagaça E quando fecha com os parceiros é sinal de cachorrada O grave bate, treino e galata Vizinho em desespero, não tão ligando pra nada As donas já encosta, virulido, ficam loucas Depois da meia-noite não vi tudo sem roupa Tudo embriagado, putaria na piscina Desliguei o celular, foi que a mulher me liga Amante da putaria onde tem farra Pode me chamar que eu vou Fascinado e desmantelo, doutorado Especialista no amor Amante da putaria onde tem farra Pode me chamar que eu vou Fascinado e desmantelo, doutorado Especialista no amor Fascinado e desmantelo, doutorado Especialista no amor Isso é Brasil do Silva O vaqueiro abençoado por Deus É pra tocar no paredão Isso é Brasil do Silva O vaqueiro abençoado por Deus Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Aqui a pegada é fruta, tá com a rabunjão e cabelo Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Aqui a pegada é fruta, tá com a rabunjão e cabelo E puxando em teclas Ela sabe que eu sou da roça matuto Mas ela gosta da pegada diferente E viciou na galopada Com o mundo da vaquejada novinha da capital Agora com o vaqueiro, tá passando mal Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Aqui a pegada é fruta, tá com a rabunjão e cabelo Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Aqui a pegada é fruta, tá com a rabunjão e cabelo E a clipe é pra ações, isso é Brasil do Silva Ela sabe que eu sou da roça Matuto Mas ela gosta na pegada diferente Viciou na galopada, camou na vaquejada Novinha da capitão, agora com aquele Tá passando mal, sabe que eu sou da roça Matuto Mas ela gosta na pegada diferente Viciou na galopada, camou na vaquejada Novinha da capital, agora com aquele Tá passando mal, você tá pro vaqueiro Senta pro vaqueiro, aqui a pegada é bruta É tapando a raiva e puxar o cabelo Senta pro vaqueiro, aqui a pegada é bruta É tapando a raiva e puxar o cabelo Isso é Francisco Silva, o vaqueiro abençoado por Deus E HD Júnior, gravando tudo ao vivo Isso é Francisco Silva, o vaqueiro abençoado por Deus Vamos de amor Você não precisa de nenhum livro de alta ajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Quando eu tirava o seu sutiã, você esquecia do amanhã Não é possível que esqueceu de tudo Quando eu puxava o seu cabelo, você falava Continua segurando no cria do muro Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Eu sou a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Eu sou a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desloqueia aí Me desloqueia aí Chora guitarra Isso é francinho do Silva Você não precisa de nenhum livro de alta ajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Quando eu tirava o seu sutiã, você esquecia do amanhã Não é possível que esqueceu de tudo Quando eu puxava o seu cabelo, você falava Continua segurando no cria do muro Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Eu sou a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Eu sou a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desloqueia aí Me desloqueia aí Isso é Francisco Silva, o vaqueiro abençoado por Deus E FP Produções Isso é Francisco Silva Mas se eu não tivesse ido naquele domingo Naquela boate com os meus amigos Eu não teria encontrado tu Não teria me apaixonado por você Chegou me dando um beijo daqueles que tiram qualquer um Tira essa pulseira do meu braço Bota o anel no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro por você Eu largo essa vida de pilantra Tira essa pulseira do meu braço Bota o anel no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro por você Eu largo essa vida de pilantra Isso é Francisco Silva, o vaqueiro abençoado por Deus E se eu não tivesse ido naquele domingo Eu não tivesse ido naquela boate com os meus amigos Eu não teria encontrado tu Não teria me apaixonado por você Chegou me dando um beijo daqueles que tiram qualquer um Olê Tira essa pulseira do meu braço Bota o anel no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro por você Eu largo essa vida de pilantra Tira essa pulseira do meu braço Bota o anel no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro por você Eu largo essa vida de pilantra Isso é Francisco Silva, o vaqueiro abençoado por Deus E agapei o estúdio, travando-te lá Isso é Francisco Silva, o vaqueiro abençoado por Deus O moleque sonhador de prego na sandália De família pode humildade na cara Não virou flanelinha pra ajudar em casa Com o povo que ganhava Só quem passou ferrego no barraco sabe Furaco no telhado que o tempo abre A chuva pingando um pouquinho de café Mas também regava minha fé Às vezes o arroz sem o feijão O descanso era pouco, dormia no chão Não tô reclamando, eu tenho a gratidão Eu lembro aquilo que mamãe falava O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada Desistir nunca foi a opção Pois quando me sentia fraco, Deus pegava na minha mão Lembro aquilo que mamãe falava O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada Desistir nunca foi a opção Pois quando me sentia fraco, Deus pegava na minha mão Sou vencedor e nada foi em vão Isso é Brasil do Zila O vaqueiro é bem zoado por Deus E puxa a dano em teclas O moleque sonhador de prego na sandália E de família pobre me bate na cara E virou flanelinha pra ajudar em casa Com o pouco que ganhava Só quem passou o ferrego no barracão Buraco no telhado que o tempo abre A chuva pingando um pouquinho de café Mas também regava minha fé Às vezes o arroz sem o feijão O descanso era pouco, dormia no chão Não tô reclamando, eu tenho a gratidão Lembra aquilo que mamãe falava O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada Desistir nunca foi a opção Pois quando me sentia fraco, Deus pegava na minha mão Lembra aquilo que mamãe falava O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada Desistir nunca foi a opção Pois quando me sentia fraco, Deus pegava na minha mão Sou vencedor e nada foi em vão Alô, a versão cantou Que música é essa, meu irmão Isso é franco, eu dou se eu vá O váqueiro abençoado por Deus Saudade, eu tava no bairro É ritmado no meu tamborzão A bebida, a mulher à vontade A putaria e proibidão Já bateu a onda, o baile tá lotado Hoje eu tô gostoso, piranha pra caralho Vem que eu tô geroso, cutica, não paro Não fique jogador caro De copo na mão Paradinho de cantinho posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão De copo na mão Não paradinho de cantinho posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão Isso é franco, eu dou se eu vá O váqueiro abençoado por Deus Ai que saudade que eu tava no bairro É ritmado no meu tamborzão A bebida, a mulher à vontade A putaria e proibidão Já bateu a onda, o baile tá lotado Hoje eu tô gostoso, piranha pra caralho Vem que eu tô geroso Chute o cara o paro Não fique jogador caro De copo na mão Paradinho de cantinho posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão De copo na mão Paradinho de cantinho posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão Joga na minha cara o pacotão Isso é franco, eu dou se eu vá O váqueiro abençoado por Deus Isso é franco, eu dou se eu vá O váqueiro abençoado por Deus Chama na pressão E olha lá, tem duas gatas me encarando E quer saber, eu vou pra cima, eu vou botar Logo é por ela, eu sou o váqueiro Bruto e garanto, meu curta Com essa safadinha eu faço a que ela vem sonhar Com essa safadinha eu faço a que ela sonhar É o váqueiro que ela quer Váqueiro que ela ama O mel do váqueiro é que ela se apaixona É o váqueiro que ela quer É o váqueiro que ela ama O mel do váqueiro É o váqueiro que ela quer Váqueiro que ela ama O mel do váqueiro é que ela se apaixona É o váqueiro que ela quer Váqueiro que ela ama O mel do váqueiro é que ela se apaixona E puxa da unida é glas Alonso da Sousa, deixa eu dar guardão Tamo junto E olha lá tem duas gatas me encarando E quer saber, eu vou pra cima, eu vou botar logo é furando Porque eu sou vaqueiro, bruto e garanto Eu vou contar com essas rapadinhas eu faço que elas esgonham Com essas rapadinhas eu faço que elas É o vaqueiro que ela quer, vaqueiro que ela ama O mel do vaqueiro, aqui ela se apaixona É o vaqueiro que ela quer, vaqueiro que ela ama O mel do vaqueiro, é o vaqueiro que ela quer O vaqueiro que ela ama, o mel do vaqueiro Aqui ela se apaixona, é o vaqueiro que ela quer Vaqueiro que ela ama, o mel do vaqueiro E a Vipi Reposições O Jocinho da B20, a querida Mígia O Cássio do Aymundo Tamo junto É pra tocar no baridão Vem com o Diulima Pra tocar seu coração Bora Eu terminei faz pouco tempo E tu não tem cara de relacionamento Vai devagar e com esse beijo lento Não faz gostoso pra não criar sentimento Mas cuidado com quem vai postar Com quem vai sair O que cê vai beber Não tô sentindo nada Mas depende das paradas que cê vai fazer Prometo não emocionar em qualquer cama Mas eu tô bebendo com ciúme de ficante Eu tô sofrendo com ciúme de ficante Prometo não Não aposta tudo em quem vai sair Não aposta tudo em quem vai sair Pra ouvir no banho Que se lembra Aqui se lembra Aqui chora as mágoas Ei menina Ei menina Essa é pra tomar cachaça Vem com o Diulima Um dia na vida Te amei demais Eu juro é você Que eu quero A mulher mais linda que eu tive Pra mim Só assim Volto a sorrir Se for pra chorar Eu choro Se for pra beber Eu quero Se for pra te ter feliz De nada de arém Eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém Enquanto eu fico só E sem o meu xodó Eu sofro e ela não vem Eu fico perturbado Bebo e choro Apaixonado Quando do meu lado Não tem ela Do que adianta hoje A festa farra Todo dia Se minha felicidade É ela Ela é meu amor Me conquistou Me dominou de vez Apaixonado eu tô Querem fazer com ela Tudo que a gente já fez Outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Vem com o de Lima Ei coração E ela entrou tão linda Com perfume cheiroso E quando ela passou Quase que o restaurante todo Quebra o pescoço Chegou o telefone Acessou o tricode Escolheu a bebida Abriu um sorriso e disse É hoje É hoje Chega a rugaçom Com os balões De corações Escrito Amor de milhões E o beijo E o beijo veio Grave divulgações Eu fiz essa canção Pra falar de amor Pra você senhorita Me escuta por favor Sei que vai me ouvir Através dessa canção Milhosa senhorita Milhosa senhorita Abrace o coração Eu sei que eu errei Por tantas vezes sim Mas sempre está comigo Tá sempre junto a mim Eu sei que eu errei Por tantas vezes sim Mas sei que está comigo Tá sempre junto a mim Um abraço seu Me satisfaz Um beijo seu É bom demais O seu amor É bom demais J-J-E-C-F-C-E-S Eu uso de uma Via-Llys Eu uso de uma Bora-Morra Pra outro lugar Lange daqui Eu vou levar você Quando chega Vamos curtir Só minha cerveja Pra valer Pra outro lugar Eu vou levar você Quando chegar Vamos curtir Tem bem segredo pra valer Até madrugada A gente na rua Eu e você Fiquem segura Até madrugada A gente na rua Eu e você Fiquem segura É isso, se bora É dois segundos É bom demais, você adora Daqui a 15 dias nosso DVD na praça Eu não gosto de incentivar ninguém beber não Mas se quiser, tá liberado Vamos rocha Tá com saudade de mim Das nossas noites de paixão De ver o sol nascendo em cima do meu colchão Sair de mãos dadas na beira da praia Desenhar o coração e ver o malevá Tá com saudade do carinho gostoso Daquela noite de prazer De dar um beijo e o mundo parava Mas só tenho uma coisa Pra te dizer É assim Vai ficar querendo Pode morrer aí roendo Vai ficar querendo Você sofrendo e eu bebendo Léo Bahia O pancadão Suingado E aqui vai o meu abraço pra galera da divulgação Alô, GKCDs Portal da divulgação oficial Espelos da mídia divulgação Se não é assim, vem Meu amor Hoje estou aqui Pra te falar O meu sentimento Eu só sei Que não vivo sem ti Você está 24 horas no meu pensamento São cinco da manhã E eu estou aqui Ainda acordado Só pensando em ti Porque você não vem pra me aquecer E matar a saudade Que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração Um mar de sentimentos Que não saca não Às vezes um deserto Onde eu estou Areia, movedição Em um vulcão São cinco da manhã E eu estou aqui Ainda acordado Só pensando em ti Porque você não vem pra me aquecer E matar a saudade Que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração Um mar de sentimentos Que não seca não Às vezes um deserto Onde eu estou Areia, movedição Em um vulcão Pisada de vaqueiro Um vaqueiro escolhido por Deus Telefone para contato 74-999-10-1992 Chama papai Isso é pisada de vaqueiro Um vaqueiro escolhido por Deus Alô meu parceiro cake Ezequiel Tamo juntos Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebão Cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher Nos quadro gato do mundo Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebão Cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher Nos quadro gato do mundo Eu bebo, eu bebo Eu gosto é de beber Bebo um uísque e cerveja, o que tiver pode trazer Sou bebo, sou cachaceiro, eu gosto de farriar Se tiver mulher bonita, me chame que eu tô lá Eu bebo, eu bebo, eu gosto é de beber Bebo um uísque e cerveja, o que tiver pode trazer Sou bebo, sou cachaceiro, eu gosto de farriar Se tiver mulher bonita, me chame que eu tô lá Sou Mix Estúdio, gravando a galera Alô, aí quer fé em São Paulo? Tamo junto! Eita povo fofoqueiro pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas e vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebo, um cachaceiro e vagabundo E o nome dele é, é em café, o cara dos pints Não falem do nome dela aqui perto de mim Eu tô tentando esquecer ela Que só judiou de mim Que me iludiu, que me enganou Me trocou por outro e depois me deixou E quase acabou com minha vida Sobe aqui no meu cavalo e bora dar sua pisadinha Ô vaqueirinha, eu não consigo esquecer o cheiro da sua calcinha Ô vaqueirinha, sobe aqui no meu cavalo e bora dar sua pisadinha Bota pra tocar no paredão Que o vaqueiro atualizou Não falem do nome dela aqui perto de mim Eu tô tentando esquecer ela E só judiou de mim Que me iludiu, que me enganou Me trocou por outro e depois me deixou E aí E aí E aí E aí